Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando como está mudando o tema do teclado de vocês Podem estar colocando azul, verde, amarelo, branco E também colocando algumas imagens que tem lá nas configurações É muito fácil você estar fazendo isso e vou mostrar agora passo a passo para vocês Mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Deixa seu like que é muito importante para o canal E bora cuidar do vídeo Então pessoal, vocês irão vir até o Whatsapp Apertar em alguma conversa ou grupo Vim até o teclado de vocês E logo em seguida apertar em configurações Aqui em configurações irá ter tema Então aqui você pode estar escolhendo a cor do seu tema Pode estar escolhendo verde, pode estar escolhendo vermelho A cor que você prefere E aqui embaixo você pode estar colocando paisagens Então é muito legal essa configuração que tem para você estar fazendo no seu celular No mais era só isso Espero ter contribuído com mais essa dica E até o próximo vídeo aqui no canal família E aí Obrigado.